A apresentação, divulgação e aplicabilidade dos estatutos diocesanos e espiritualidade do ano vocacional foram alguns dos temas tratados na reunião do clero da Diocese de Palmas Francisco Beltrão nos dias 20 e 21 de março na Casa de Formação Divino Mestre. Teve a presença do Bispo Dom Edgar Xavier Hertel, os padres diocesanos, religiosos e diáconos permanentes. Os estatutos são normativas para uma instituição como a igreja, como a diocese, faz parte da nossa existência. Eles vêm nos ajudar, eles dão dimensões de horizontes e perspectivas. Eles vão, diríamos assim, dando essas normativas para que tenhamos, acima de tudo, o resultado dos estatutos é a comunhão. E também o tema das vocações, estamos rezando, estamos refletindo, estamos pedindo ao Senhor que envie operários à nossa igreja, não só sacerdotes, mas diáconos, vida consagrada, vida religiosa, vida monástica. É um tempo de graça, é um tempo de bênçãos, esse terceiro ano das vocações. Através da partilha em grupos, Dom Edgar motivou o clero para reflexão sobre as ações paroquiais na ação evangelizadora, recuperando a unidade e a referência que é Jesus Cristo. Então o que o Espírito está dizendo a nós todos, que somos igreja, em 2023, muitas respostas, ou melhor, não se trata de resposta, mas de reflexão. E eu terminei dizendo que nós, nos foi confiado o grão de mostarda, pequeno, mas que poderá transformar-se em uma grande árvore. E acima de tudo, o modelo de Jesus, referência como Jesus, que também acalmou a tempestade diante dos discípulos que estavam medrosos, dizendo calma-te, calma-te. Então como nesse cenário, com diversos temas e nas diversas dimensões, vamos escutar o que o Mestre Jesus está nos dizendo e nos pedindo. É isso, o que o Espírito Santo está dizendo à nossa igreja. Dom Edegar nos motivou a nos perguntar o que o Espírito está falando à nossa igreja, à nossa Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. O Espírito está falando muito, muito dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Tivemos uma partilha de grupo, tivemos uma reflexão e depois partilha com todos. Justamente está nos falando, precisamos ter muita fé, precisamos ter uma grande convicção, precisamos ter sem sombra de dúvida muita esperança, precisamos ter sem sombra de dúvida esse Espírito de Jesus, esse Espírito que é de perceber os sinais, porém ter a coragem de anunciar a boa nova do reino, a boa nova da salvação. Sempre é importante que o clero, nós como clero diocesano, cada um está em sua paróquia, com seus desafios, com sua ação evangelizadora, que nos reunamos para recuperarmos a unidade, o fundamento, a referência, qual é a causa que nós temos que é comum, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos desses momentos de convivência, de reflexão, de partilha, de oração conjunto, para nos fortalecermos na nossa missão. E estamos vivendo um tempo em que precisamos recuperar as referências, os princípios, os valores daquilo que somos e a que estamos aqui nesse momento histórico. Por isso que é muito importante que juntos nós consigamos recuperar esse olhar, essa visão e esse caminho que nós temos em Jesus, para darmos um testemunho de comunhão, de participação e de santidade. A reunião do clero sempre é um momento de estudo, reflexão, espiritualidade e convivência.